Bora pra mais um tutorial de maquiagem? Eu iniciei a maquiagem fazendo a limpeza da pele, depois eu venho com o hidratante facial da Make More, aplico um primer e já venho com a base. A base eu usei a base da Catherine Hill, que eu gosto muito dessa base, ela deixa um resultado maravilhoso. Venho fazendo um contorno líquido, com corretivo mais escuro, depois eu venho com um pó solto ali na área das olheiras, venho selando todo o contorno com sombra também, né? Venho devolvendo também, venho fazendo ali o contorno no nariz também e limpo todo o pó solto da área das olheiras. Depois eu venho aplicando o blush, eu usei da palheta Star Skin da Tati Bueno e faço a iluminação com blush da Nath Capelo. Aplico uma bruma finalizadora também, né? Já faço ali as sobrancelhas, já apliquei um corretivo na pálpebra, uma sombra mais rosinha bem clara, iluminei o cantinho interno, na parte de baixo das sobrancelhas, né? Eu coloquei um pigmento, um tom de dourado, venho com um pigmento também em tons de rosinha bem clarinho, fiz o delineado, puxando o cantinho interno, externo, colei os cílios postiços, venho com corretivo, corretivo não, delineado, né? Líquido ali bem rente aos cílios. Apliquei um lápis marrom na linha d'água e esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado.